Nós temos uma educação que a formação dela não é para reflexão, para compreensão do texto, mas sim para memorização do texto e uma memorização do jeito que é conveniente para o sistema. Então ele não cria mentes pensantes, reflexivas, questionadoras, ela cria mentes imitadoras. Isso faz com que o indivíduo, quando ele se depara com qualquer apontamento, ele olha para esses apontamentos e vê se esse apontamento bate ou não com os apontamentos que ele já traz no fundo dele. Se bate, ele aceita, se confirma, valida, passa para frente. Se não bate, ele rejeita, sem uma reflexão aberta, passiva, sem a defesa, sem a manutenção da própria estrutura. Então, por exemplo, quando o indivíduo se bate com uma expressão do tipo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele imediatamente já traz aquilo que o fundo dele carrega em cima desse conceito espiritualista. Em nenhum momento ele vira e fala assim, mas o que é a verdade? E a verdade libertaria do quê? Ele não para para pegar a frase e ver o que compõe ela, o que cada palavra que compõe ela está querendo trazer para o conjunto total. Então, quando você pega esse preceito espiritual aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro já começa na palavra conhecereis. O que ela está indicando? De pronto, ela nos indica o que a gente tem falado. A carência de lucidez. E a carência de lucidez, toda a ação embasada na carência de lucidez, ela vai apontar para alguma forma de adulteração da realidade. Ela vai apontar para algo que é falso. Então, a verdade seria justamente a lucidez, né? Conhecereis a lucidez e a lucidez vos libertará do quê? Da reação não lúcida, que perpetua o falso, que perpetua a adulteração. Então, toda a problemática não está nas ações em si, mas sim na carência de lucidez. E a nossa cultura também incentiva a tomar qualquer ação. Tome qualquer ação, mas faça alguma coisa. Não ao contrário, perceba que você não tem essa lucidez. E que continuar agindo sem lucidez é continuar enxugando gelo. É continuar perpetuando um viver de contradição, um viver de confusão, um viver de ilusão, um viver embasado no medo. Porque onde não tem lucidez, inevitavelmente, a identificação com as vozes, com as imagens de medo, ocorre de forma mecânica, automática. Conforme vai restaurando essa lucidez, é que essa própria lucidez vai deixando que o indivíduo perceba essas vozes, essas mensagens mentais, esses impulsos emotivos reativos, que fundamentaram o viver, que produziu toda essa variação de inquietude que ele tem durante o dia todo. Ansiedade, solidão, medo, depressão, angústia e por aí vai. Então, se não tiver o conhecimento, o resgate dessa lucidez, uma lucidez que se for lucidez mesmo, inevitavelmente é amorosa e criativa. Porque se não for amorosa e criativa, não é lucidez, é tudo, menos lucidez, é sagacidade, é cálculo autocentrado. Mas, de modo algum, é inteligência, é lucidez. Se for lucidez mesmo, inevitavelmente será amorosa e integrativa e criativa. Aí terá uma criatividade realmente genuína. Tira a mente dessa qualidade de imitação dessa roda de condicionamentos. Enquanto nós permanecemos adictos dessa carência de lucidez, nós vamos imaturamente nos identificando com os impulsos emotivos reativos escapistas que a mente, com base no medo, nos proporciona, de momento a momento. E contando a historinha para nós mesmos, que ali tem uma lucidez na identificação com aquele impulso emotivo reativo. Foi isso que nós fizemos a vida toda. Acha que está chegando na realidade, vai com todo impulso naquilo e, logo ali na frente, a frustração. A percepção de que foi mais um investimento em cima do falso. Qualquer um pode parar e olhar o próprio movimento até aqui e vai perceber isso. Quantas atitudes tomou achando que havia lucidez e assertividade para perceber logo ali na frente que era só mais uma das ilusões. Então, se não tiver o resgate dessa mente lúcida, dessa mente que de modo algum é influenciada pela carga psicológica de suas experiências passadas, sejam experiências que tenham sido vividas integralmente ou a grande maioria que são vividas de modo incompleto. Se não tiver o resgate dessa mente, não haverá de modo algum lucidez. Não haverá fim para as ilusões da mente. Não haverá fim para a identificação com essas ilusões. O problema não são nem as ilusões que a mente manda. O problema é não ter fim na identificação imatura neurótica com esses impulsos gerados por uma mente cuja base é medo, cuja base é cálculo autocentrado, cuja base é preocupação excessiva com o próprio bem-estar, cuja base é a busca de privilégios pessoais em cima dos direitos do bem-estar comum. Se não ocorre a recuperação dessa faculdade de lucidez amorosa, integrativa e criativa, inevitavelmente o indivíduo não se vê livre de um viver preso na ponte do tempo psicológico. Ele não consegue deixar de reagir a essa mecanicidade de memórias e projeções. Ele não tem como viver o aqui e o agora. A própria sugestão de vivê-lo aqui e agora torna-se para ele um condicionamento que é mera ideia. Não tem realidade. É só uma ideia. Não tem como ele viver esse agora enquanto permanece a identificação com a mecanicidade desse fluxo. Não tem como ele estar integralmente presente. Não estando integralmente presente, o medo é inevitável. A ansiedade é inevitável. A solidão é inevitável. E a busca por alguma forma de dependência psicológica é igualmente inevitável. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Precisamos dachinada e feverei. Especialmente vocês estamos muito bem.